Olá pessoal, vou fazer um vídeozinho rapidão aqui pra vocês dessa pistola de pintura da AirPlex modelo H827, tipo de gravidade HVLP, bico de 1.4, pressão máxima de trabalho 45 PSI caneca de 600ml, consumo máximo de ar 7 PCM aqui a embalagem aqui já tirei ela já vem com o manualzinho aqui instrução de uso também aqui ela vem com essa chave também aqui já pra fazer a manutenção dela e aqui tá a pistola da AirPlex aqui não sei se dá pra ver, ela tem uma medidor de tinta deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui aqui não vai realmente não tá dando pra mostrar, mas deixa eu ver se consigo mostrar aqui aqui ó, vamos lá de novo vai ter que ter uma marcação de 100ml, 200ml, 300ml, 400ml, 500ml e 600ml aqui ó a pistola é bem prática ó desrosquei aqui ela já abre, fecha a tampinha aqui ó, ela vem com uma peneira também, essa peneira vai aqui dentro ó ó, uma peneirinha aqui pra pra não deixar com que a sujeira entupa seu revólver de pintura nessa parte que coloca ó super prática ó, dá pra fazer a manutenção dela esse material aqui não é um prático, é um outro nome, é um material de alta resistência, entendeu, só agora você não lembra o nome do material, mas na descrição dela no MercadoLivre tava no MercadoLivre, super resistente, o bico dela como eu falei, é de 1.4 deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó ó, 1.4 aqui ó, sem a capa de proteção coloquei a capa de novo aqui ó é, o bacana dessas pistolas de pintura aqui ó você deixa ela um pouco frouxa nessa parte aqui que você roda por exemplo aqui, do jeito que tá aqui assim ó você vai pintar assim ó o leque vai sair assim, você pinta assim ó aqui desse jeito você vai pintar assim ó aqui nós temos aqui esse botão aqui você vai esse botão esse mecanismo aqui de ajuste você vai pegar e vai ajustar aqui ó, que vai ser a distância que você vai deixar da pistola esse daqui ele vai ajustar aqui ó quanto mais largo você deixar aqui mais frouxo ela vai vir mais pra cá, vai sair mais tinta entendeu vai ser mais tinta, se você quiser aqui ó, você solta aqui ó e vem aqui aí você vai, que eu vou pôr no último aqui, vocês vão ver que vai travar aqui o engate ó tá vendo ó, ó, não vem ó, porque aqui ele vai travar aqui ó vai travar aqui, vou soltar de novo tudo ele vão reparar que o gatilho vai vir até o final ó tá vendo ó, aqui a gente vai regular o leque aqui o leque vai ficar fechado, vai ficar circular quanto mais você abrir aqui ó mais o leque vai ficar assim ou assim né depende dessa dessa posição aqui ó do jeito que tá aqui deixa eu ver o leque vai ficar deixa eu pintar assim, o leque vai ficar assim ó você vai pintar assim ó desse jeito aqui ó ó, o leque vai ficar assim ó e aqui no, e nesse aqui você vai regular a intensidade do leque fechou, vai ficar circular aqui você abre nesse daqui ó você vai regular a pressão do ar você vai regular a pressão do ar quanto mais você apertar menos ar vai entrar, entendeu e aqui como vocês podem ver a pressão máxima 45 PSI sempre interessante é bom respeitar essa especificação porque senão pode estourar alguma borracha alguma vidação antes do tempo, entendeu tem pessoas que não que não costumam usar mas é o que vai acontecer é que é diminuir um pouco a vida útil das peças de reparo né porém essa pistola da AirPlex ela tem o reparo dela é fácil de encontrar no mercado livre mesmo tem mesmo porque é uma pistola de pintura profissional aqui eu coloquei um engate rápido aqui de uma mangueira de 10 e é isso aí pessoal recomendo a compra depois eu vou fazer um vídeo testando ela, pintando com ela eu mostro pra vocês eu quero mostrar só a mangueira que eu encaixei aqui ó aí pessoal voltando aqui na mangueira essa aqui é uma mangueira de engate rápido ó mangueira PU 10 só aperta aqui ó solta ó olha aqui essa parte aqui ela vai tá vendo ó você encaixou a mangueira a hora que você abre o ar aqui dentro aqui ela dilata e trava entendeu tem uma umas travinhas aqui dentro com o ar ela trava aí depois pra você soltar você tem que pegar aqui ó tem que apertar aqui você solta o ar e destrava entendeu vou até ligar o ar pra mostrar pra vocês como é que faz pessoal já conectei o ar aqui já abriu o ar é só uma uma curiosidade rapidinho pra mostrar pra vocês aqui essa pistola como ela é profissional algumas tem também essa função quando você aperta mais ou menos isso sai o ar mas não sai a tinta porque essa função a gente usa pra limpar a peça entendeu então antes de pintar dá um toquinho aqui assim ó no caso vai tá saindo a só o ar não a tinta quer ver ó é assim quer ver eu te mostrar pra vocês consegui mostrar de perto aqui quer ver ó ó tá saindo o ar agora vai sair a tinta quer ver ó ó aqui só tá saindo o ar ó repara aqui dentro repara bem aqui ó que essa agulha vai abrir quando ela abrir no caso é que sair a tinta quer ver ó só o ar agora sairia a tinta tá vendo ó só o ar agora a tinta tá vendo então é bem bacana ó como eu falei ó a mangueira tá conectada certo ó se eu tentar tirar agora ó ó não sai ó é só por segura esse equipamento aqui essa mangueira mesmo porque também ela é muito mais resistente do que a mangueira de borracha certo e é muito mais prática bem mais leve bem mais compacta e a durabilidade dela não tem em comparação com a de borracha então vamos lá de novo ó não sai aí que vai soltar aqui ó deixa eu puxar um pouquinho pra cá ó pegou aqui ó ó fechou soltou o ar agora sai ó tá vendo ó super prático ó de novo conecta ó não sai não sai fecha abre o ar e agora você aperta aqui ó tranquilo pessoal aqui também é vou mostrar pra vocês aqui que eu esqueci aqui ó na verdade ela vem ó vem essa chave que eu já mostrei essa escova de limpeza e essa chave aqui pra fazer na verdade ainda vou ver depois que essa chave vai encaixar ainda que eu não achei ainda mas depois eu vou dar uma pesquisada nela e essa embalagem vem aqui dentro ó isso aqui e assim pessoal equipamento bacana entendeu é é da Airplex uma marca renomada de pintura e assim uma pistola que eu paguei 200 reais no mercado livre e compensa cara porque é uma pistola profissional entendeu profissional e eu vou tá fazendo alguns trabalhos com ela pintando portão ferragem madeira e depois que eu faço um vídeo eu usando ela pra vocês beleza pessoal é isso aí tamo junto pronto e aí Obrigado.